Música O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês esses bolinhos de chuvas deliciosos Gente, quem não lembra né? Da tia Anastácia do sítio do pica-pau amarelo fazendo esses bolinhos Tadinha da minha avó, quero já mandar um beijo pra minha avó Dona Benedita Vó, te amo, que a minha avó chegava cansada do trabalho, gente, das tesselagens lá E eu pedia pra fazer o bolinho e ela fazia Vó, senhora é uma mãe, um beijo pra senhora Dona Benedita Gente, vamos pra essa receita que é sensacional, tenho certeza que vai fazer alegria aí da sua casa Não se esqueça de clicar aqui embaixo em inscrever-se Aí vai aparecer um sininho, clica no sininho, opções, clica em todas e pronto Todo dia, sete horas da manhã, meu vídeo vai aí pra sua casa em primeira mão No final desse vídeo tem outro vídeo top pra vocês assistirem, tá bom? Agora, vamos à receita Então vamos lá, meus amores, aqui no bol vou colocar duas colheres de sopa de manteiga Rasa, tá? Não precisa ser muita manteiga não Um ovo Uma xícara de duzentos ml de açúcar Não vou fazer muito doce porque o bolinho de chuva ele vem açúcar por cima, né? Isso, agora a gente mexe aqui Misturar Vou colocar o suplan aqui pra não fazer barulho Misturou Vou colocar duzentos e cinquenta ml de leite Eu tô colocando o leite em temperatura ambiente, tá? Duas xícaras de duzentos e cinquenta ml de chá de farinha de trigo Eu vou usar sem fermento Se você for usar farinha com fermento, não precisa colocar o fermento, tá? A gente vai mexer até formar uma massa Olha, meus amores Olha como tem que ficar massa, tá vendo? Não pode ficar a massa muito mole, ó Tem que ficar assim, ó Se a sua farinha for muito úmida Aí você tem que pôr mais um pouquinho, tá? Ela tem que ficar nessa consistência aqui, ó Ó, viu? Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa De fermento Para bolos Mexer também É uma massa de bolo, gente Mais consistente, tá vendo? Dissolveu todo o fermento Vou reservar aqui Aqui eu tenho cinco colheres de sopa De açúcar cristal, ó Vou colocar uma colher de sobremesa Opa De canela em pó A massa tem que crescer? A massa tem que crescer? A massa tem que fritar Na hora que fritar, ela cresce Aí, gente, bolinho de chuva Não precisa ser só bolinho de chuva Você pode rechear na colher Na hora que você for fritar Então, você pode colocar banana Você pode colocar goiabada Então, vamos lá Para vocês aprenderem também recheado Como é que faz Bora lá Gente, nós vamos colocar o óleo Para esquentar Esse óleo não pode ser muito quente Muita gente me reclamou lá no meu Instagram Que o bolinho de chuva dele sai cru por dentro Porque frita no óleo muito quente Não é uma fritura para ser frita no óleo quente É quente, mas não tanto Então, faz no foguinho médio aqui, ó Deixa esquentar só dois minutinhos Se o seu óleo já estiver muito quente Você vai desligar o fogo Para ele ir esfriando um pouquinho E depois você continua o processo da fritura Lu, vai encharcar? Não, não vai encharcar Vai ficar sequinho Tá? Que bolinho encharcado ninguém merece, ó Eu coloco assim na colher Se eu for fazer ele puro Eu só faço assim, ó Coloco aqui, ó Tá? Agora se eu for fazer ele recheado O que que eu faço? Eu ponho metade, ó Vou colocar uma banana E cubro Cubro a banana Tá? Aqui eu coloquei uma fatia grande Mas se você quiser fazer menorzinho também pode O processo é esse, gente, ó Envolve toda a banana na massa Coloca Tá vendo que o óleo não tá um óleo muito quente, né? Ó Aqui eu vou colocar uma goiabada Um pedaço, né? De goiabada Uma goiabada não Ó Cobre bem Pra não derreter No seu óleo, tá? Ó Agora você pode colocar Vê que o bolinho de chuva já subiu, ó Então o óleo já tá começando a ficar na temperatura certa Eu gosto de grudar assim, gente Eu gosto do meu bolinho de chuva bem arredondado E eu vou fazendo aqui e já mostro pra vocês Ó, gente Agora a gente tira Escorre Eu já coloco aqui, ó No papel toalha E já coloco por cima O açuquinha com Com a canela pra grudar, tá? Ó Não gruda muito, gente Quem já comeu o bolinho de chuva sabe que a gente gostoso mesmo É passar o bolinho no açuquinho e comer Agora eu vou fazer mais uma remessa Mesmo o fogo estando baixo Agora ele já está muito quente Então eu faço o quê? Desligo o fogo Faço os bolinhos Coloco lá e ligo o fogo de novo, tá? Se você quiser molhar a colher na água pra ficar mais fácil, pode molhar também Repara que ele sobe Quando o óleo já está bem quente, ele sobe E ele vira também sozinho, tá? Ele vira Na hora que um lado está bom, vai virar Pro outro lado ficar dourado Ó, gente Vocês vão ver que a hora que esses aqui ficar bom Ó, esse aqui virando, tá vendo? Ele vira sozinho E esses aqui, gente Acabei de ligar o fogo agora Eles assaram praticamente com o fogo desligado, tá? Só agora que eu liguei o fogo de novo Porque senão os outros iam ficar cru por dentro Esses aqui já vou tirar Ó, esse aqui já estou tirando Colocar ali Já vou polvilhar Então, gente, é isso, tá? Não tem muito mimimi não também É outra receita fácil demais Ó Tá assadinho E tira Começa a fazer pequenininho Depois eu vou crescer no bolinho Ainda mais esses aqui que são os recheadinhos Eles ficam maiorzinho mesmo, tá? Coloca aqui, joga o açúcar por cima Do mesmo jeito Aí a gente vai colocar ele junto com os outros Olha como ficaram, meus amores Os menorzinhos são os que eu não recheiei E os maiorzinhos são os recheados Eu gosto mais moreninho Quem gosta mais clarinho Tira um pouquinho antes, ó Vamos experimentar Ó como fica sequinho, gente Hum, com banana Ó, esse é com banana, tá vendo? Ó Vamos comer Só que, ó Olha aqui a partezinha da banana, tá vendo? Olha, deixa eu mostrar a qualidade do bolinho Que fica sequinho, gente Sequinho, sequinho, tá vendo? Mas eu gosto de passar no açuquinha Como eu falei pra vocês, ó Nossa, meus amores Olha Delícia Façam porque a receita é top demais Agora eu vou pegar o de goiabada Pra vocês verem como é que fica Ó, gente Hum, olha Que delícia Quem gosta assim Gente, eu gosto com banana ou tradicional Mas o Giovanni ama com goiabada Então, eu faço alegria de todo mundo aqui Gostaram da receita? Clica aí no like Pra vocês me ajudarem a divulgar esse vídeo, tá, gente? O like é essa mãozinha que fica cinza Aqui embaixo do vídeo Aí você vai clicar Ela vai ficar azulzinha, tá? Faz isso Compartilha aí também no seu Facebook No seu WhatsApp E se você fizer Coloca lá no stories do seu Instagram Marca arroba Culinária em Casa Oficial Que eu vou repostar no meu story É uma honra ter você aqui comigo Pode ter certeza disso E agora eu quero de novo Mandar um super beijo Pra minha avó, Dona Benedita Lá em São Paulo Vó, tô morrendo de saudades Amo a senhora Já, já a gente vai estar juntinha de novo, tá? Agora eu vou mandar uma pitadinha do Evangelho Que é Lamentações 3, 25 E diz assim Bom é o Senhor Para os que se atenham a Ele Para a alma que o busca Bom é ter esperança E guardar em silêncio A salvação do Senhor Amém, meus amores? Amém! Porque Deus tem um propósito em nossas vidas Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E vamos pro próximo vídeo Então se você não conhece O nosso triturador de alho É esse aqui, olha Ele é essa maquininha top aqui, ó Que vem com essas três lâminas É só fechar Puxar aqui, ó Essa cordinha E você vai triturar Alho, cebola, tomate, pimentão Todos os tipos de verdurinha Aqui, sem trabalho nenhum, tá? Eu vou deixar o link do vinagrete Então que eu fiz Com esse Usando esse aparelhinho pra vocês Aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui no card E o porta-tempero, gente É esse aqui, olha Três plataformas giratórias Ele vai assim pra vocês São 15 vidrinhos Cada um de 200 gramas Vai cheio de condimentos, tá? Não vai vazio Vai bem cheio E vai bem reforçado também Pra vocês não correrem o risco De chegar aí na casa de vocês quebrados, tá? E a gente vai colocar junto com Aqui, ó Juntinho Nem pode pôr assim, senão cai Vai juntinho assim pra vocês Numa só caixa Pra vocês não terem que pagar a frete Por que a Lu fez isso? Porque eu tava vendendo Separadamente, gente Mas esse aqui Eu morro de pena, gente Eu não tenho coragem De fazer isso com vocês Porque só o frete dele É 80 reais O correio cobra Então como é que eu vou vender Um negócio desse aqui Por 130, 140 reais Não tem condições Então nós fizemos o seguinte Fizemos um bem bolado Com porta-temperos JH E aí a gente vai fazer o seguinte Você vai comprar tudo Isso aqui Por 259 reais A gente manda entregar na sua casa E o frete é gratuito Tá bom? Eu espero que vocês Adquiram esse tempero Pra ter o gostinho do canal Culinária em Casa Na casa de vocês Vou ficar muito feliz em saber Que vocês tem um mimo Aqui do Culinária em Casa Tá bom? Beijos no coração Fiquem todos com Deus Até amanhã